Galera, e aqui é um dos principais lugares pra você conhecer aqui no Crato, que é o Mosteiro de Santa Maria da Flor da Rosa. Tem uma entrada gratuita aqui pra você visitar e ele aqui foi inaugurado aí no século XIV. Hoje ela é até uma pousada, se você quiser estabelecer aqui, viu? Então acompanha aí, bora lá conhecer. Vamos lá! E há uma lenda aqui envolvendo o nome da Flor da Rosa. Basicamente havia um cavaleiro aqui, né? Muito querido aqui na região. Ele tava muito doente e o pessoal vinha aqui entregar presente pra ele, em solidariedade, né? Pra ver se ele melhorava logo. E o presente que ele mais gostou foi exatamente da noiva dele, a Rosa. Ela entregou uma flor, com o mesmo nome dela, uma rosa, né? Então, basicamente, pra surpresa de todos, quem morreu aí não foi o cavaleiro, mas sim a Rosa, a noiva dele. E aí, ele ficou muito triste, foi defiando. E aí, próximo da morte dele, ele fez dois pedidos. O primeiro, basicamente, pra levar a flor até o sepulcro dele, e também pra dar o nome dessa região aqui de Flor da Rosa. E do ladinho aqui da Flor da Rosa, a gente chega aqui no Crato, e não é no Ceará, é aqui ainda no Alentejo, nessa nossa aventura aqui. E essa aqui é uma vilinha muito linda pra você conhecer. A gente tá aqui, exatamente, na Praça do Município, em frente aí às varandas do Palácio Grão Prior. Então, aproveite essa dica aí, viu? E o Crato aí recebe a Ordem de Malta, que antigamente era uma ordem militar cristã, e agora tá relacionada aí com a presença aí de hospitais. E, muito lindo aqui mesmo, a gente tá em frente aqui ao Passo do Conselho, então se admire aí em cada vilinha aqui do Alentejo. Nessa nossa viagem, a gente saiu de Guimarães, lá do Norte, e a gente tá aproveitando essas cidadezinhas aqui, aqui as vilinhas aqui, exatamente no Alentejo, a terra aí do vinho, a terra das planícies, e também nas casinhas aí branquinhas, ó. Que legal, a gente nem ia parar aqui, ao Palhão, a gente vai desbravando aqui esses lugares meio que não tão tradicionais daqui de Portugal. Galera, e chegamos aqui em Misa, que tem uma história curiosa por trás desse nome. Antigamente aqui era uma fortaleza construída pelos monges, guerreiros, da época dos Templários ainda. Isso aí por volta de 1200. Consequentemente, essa fortaleza protegia a divisa de Portugal com a Espanha. Então, posteriormente, franceses vieram e habitaram a região em volta da fortaleza. E esse povo francês se referiu à cidade como a Nova Nice, que dá o nome de Nisa. E até depois, ainda chamaram de Nisa, mas o nome correto é Nisa, que se refere a Nice. E olha aqui que diferenciado. A vilinha recebeu o título aí de muito notável pelo rei Dom João I. Isso aí figura até hoje aqui nas armas municipais. E essa daqui é uma das partes das que restam aí do Castelo de Nisa, monumento nacional. Completou aí 100 anos desse título aí em 2022. Essa daqui é a porta de entrada aí do centro histórico. Vamos lá conhecer? E Nisa aqui é bastante conhecida aí pela olaria pedrada, que é esse tipo de arte aqui desse vazio. Você vê, assim, a cerâmica, até umas pedrinhas, assim, em formato de flor. E se você ver essa rua aqui, a rua de Santa Maria, muito linda. Parece até uma representação aí da calçada portuguesa. Lembrando aí essa arte. Muito legal. Vem aqui no Deste Tirou a Foto. Café da Manhã aqui no Pingo Doce. 4h10 aqui pra poder economizar. Pondinho e queijo, pão brasileiro e galão. Eu não vou comer nada. Galera, a gente chega aqui no Castelo de Vídeo. Essa aqui que é uma das vilas mais bonitas daqui do Alentejo. E não é por menos que ela recebeu o título aí de Vila de Excelência em 2013. A gente tá aqui no topo da colina, num climinho, assim, entre as nuvens. E com vistaço, assim, pras planícies do Alentejo. Muito lindo mesmo, viu? Recomendo demais a sua visita em Castelo de Vídeo. Agora a gente tem um gato guia e o gato funciona à base de carinho, ó. Se a gente dá carinho a ele, ele vai guiar, né, gente? Pra onde a gente vai conhecer. E aí? Qual é o próximo lugar? E você pode visitar a parte interna daqui do castelo gratuitamente. Funciona aí de R$ 9,15 a R$ 5,45 uma pausa pra almoço. E não funciona na segunda-feira. E olha aqui que jardim lindo pra você trazer a sua família. Que lindo. Que viagem. Dá pra subir aqui no topo aqui do castelo. Tá legal, né? Como se fosse um telhado aqui. Que irado, velho. Bem medieval, viu? Essa daqui que é a praça principal daqui, que é a Praça Dom Pedro V. Que aqui é a estátua dele. E aqui a gente tem a igreja de Santa Maria de Veza, do ladinho do castelo. Que é uma construção aí também do século XIII. E aí? E aí? Galera, chegamos aqui em Marvão. Então, se liga nesse cenário aqui, essa colina aqui com mais de 800 metros. Eu acabei de subir aqui no castelo de Marvão, que é o ponto principal pra você conhecer aqui. Se liga aqui. E basicamente, ele foi muito importante aí pra própria defesa aqui da região. Até porque essa colina aqui é muito alta. E além disso, ele só tem acesso pelo leste. Então, quem quisesse aqui passar por isso daqui, chegar em Marvão, tinha muita dificuldade. Se liga aqui, que cenário incrível, velho. Se você perceber, talvez a gente não tá nem mais olhando para Portugal. 10, 15 quilômetros de distância, já é outro país. A Espanha. Olha, estamos aqui em cima da torre principal aqui do castelo. Só pra você ter uma noção aqui da área aqui desse castelo. Se liga. E da altura. Olha a galera ali embaixo. Vou dar um zoom ali, ó. A gente tá dentro agora da cisterna do castelo de Marvão. Essa aqui que é uma das maiores cisternas dos castelos portugueses. 10 metros de altura, 46 metros de comprimento. Acumulava água aí pra seis meses, caso houvesse uma batalha aí. Até porque a água aqui era escassa. A gente tá no topo aqui de uma polina, né? Então, se liga. Impressionante e também assustador. Se ficar parado, a luz de liga. Então, dá mais medo aí, né? Galera, é impressionante, assim, as próprias ruazinhas aqui, a arquitetura de Marvão. As casinhas brancas aqui, as ruas em Paralepípero. E essa vila aqui já foi reconhecida como a vila mais portuguesa daqui do país. Pelas culturas e pelas tradições que eles mantêm aqui. E hoje a gente tá aqui em Elvas. Essa cidade do Alentejo muito bonita. Ela fica na fronteira com a Espanha. Se não fosse por ela, Portugal seria apenas o nome. Mas por que essa história? E hoje a gente tá aqui.